Olá! O Instituto de Negócios Emwey traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Faz algum tempo, passei por uma situação muito interessante na minha vida. Meu diamante me presenteou um livro e uma das coisas que me lembro do livro é o agradecimento. E desse dia, sempre que começo um evento e sempre que começo o meu dia, tomei a decisão de agradecer. Sei que já fizeram, mas se vocês me permitem, somente uns segundos eu quero começar novamente agradecendo. Quero começar direito. Às vezes, corremos tanto no dia, às vezes nos dedicamos tanto a fazer as coisas que esquecemos, esquecemos da maravilha que é o momento presente. Esquecemos que neste momento temos tudo para agradecer, que neste momento presente temos coisas maravilhosas. Então, simplesmente agradecer por todas as pessoas que estão aqui, por este dia maravilhoso, por nossas famílias, por ter a oportunidade de ter fé e esperança. Obrigada por hoje, acordar, abrir os nossos olhos, obrigada por sentir, obrigada, obrigada, obrigada por viver. Mil vezes obrigada a todos vocês. Então, bom, eu sou da Colômbia, como já escutaram, sou de Pereira, não sei se alguém já esteve lá. É um lugar muito lindo, com muitas montanhas, não tem o mar pertinho como vocês, que privilégio. Mas temos muito verde e é um lugar muito especial, com gente também cheia de esperança, que hoje ficaram sonhando em um dia estar aqui. Porque é uma promessa. Um dia já estive aí também, avaliando um montão de coisas, em uma primeira, segunda, terceira vez como convidada, pensando se a pessoa que estava aqui poderia dizer algo que me despertasse. E eu quero começar dizendo que eu não vim para motivá-los. Vim simplesmente contar, desde muito longe, que sim, é possível. Eu já estive aí com um montão de dúvidas. Este é um negócio real. Para mim, é um prazer estar aqui hoje, porque muitos dos seus líderes, eu me sinto entre mestres. Quando o negócio entrou na Colômbia e fui aos meus primeiros seminários, muitas pessoas que eu escutei eram da República Dominicana. E quando me deram a honra de me convidar, eu dizia, eu? O que eu vou dizer? Se aprendi tudo com eles. Mas, de verdade, o meu início nos seminários, nas informações que tive sobre o negócio, veio de muita gente da República Dominicana e de Porto Rico. Ou seja, eu me sinto em família. Vocês estão em mãos muito especiais de pessoas que fazem isso a sério, que já viajaram pelo mundo inteiro para dar esperança, senhores. E vim simplesmente para contar. Quero que você relaxe, que fique tranquilo. Não vamos ficar aqui mais do que cinco horas. É rapidinho. Não, é menos tempo. Mas eu quero que relaxe. Você já está aqui. Já deixou um montão de coisas pendentes? Se dê a oportunidade. Se você está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, então tenha uma maneira de fazer as coisas. Geralmente, quando o negócio nos encontra, nós já estamos fazendo o nosso trabalho. Já sabemos ganhar dinheiro de alguma maneira. E nos educaram para coisas diferentes. E chegar aqui é como se abrir para as novas possibilidades. Porque há outra maneira de fazer. Bem, então, vim lhe dizer que há outra maneira. Há outra maneira de viver. Há outra maneira de ganhar dinheiro. Há uma maneira de ter liberdade. E, bem, eu não sei aqui, mas na minha cidade, no meu país, então, quando a gente começa o negócio, geralmente encontro pessoas que, quando falamos da oportunidade de negócio, e na Colômbia a gente vê muito isso, que dizem, ah, sim, o negócio é, mway, minha tia já fez. Ah, a minha avózinha já fez isso. E todo mundo tem uma opinião. Então, muitas pessoas perguntam, ou nós nos perguntamos, o que é o negócio mway? Porque eu fui a um seminário, porque eu fui a uma convenção, porque eu tenho um vizinho, porque eu conheço alguém que está tendo resultados. Então, vamos lá. Qual é a diferença no negócio mway? Porque há pessoas que têm resultados e pessoas que não. E a verdade é que o negócio mway é simplesmente um modelo. A mágica, realmente, do negócio é você. Você tem que começar a fazer certas mudanças. Porque, definitivamente, no negócio mway, há uma corporação que já, quando você assina um contrato, você tem a possibilidade de consumir produtos de excelente qualidade. Todo mundo que entra no negócio mway tem esse benefício. Temos a possibilidade de que, se somos parceiros, temos os produtos com preço mais baixo, são produtos excelentes, enfim. Todos os que entram na mway têm essa possibilidade. Temos uma equipe de apoio. Você está aqui porque alguém te ligou, viu a sua atitude positiva e decidiu entrar em contato, porque é o seu vizinho, amigo, colega, e quis lhe falar do negócio. Você está aqui porque alguém o convidou para o negócio mway. E todos temos a possibilidade, quando entramos no negócio, de participar de um programa de capacitação para aprender. Esse negócio é extremamente simples. O que acontece é que, às vezes, o complicamos. Porque é bom demais. Não sei se vocês já escutaram, mas no meu país, escutamos muito. Bom demais para ser verdade. Aqui também se diz assim. Ou é só na Colômbia. Quando a gente vê pela primeira vez, ah, é bom demais para ser verdade. Porque a gente aprendeu que tudo era difícil. Com o seu próprio suor e coisas do tipo. Então, esse negócio é muito simples. Mas há um programa de capacitação que nos ensina. E todas as pessoas que começam o negócio mway têm a mesma possibilidade. Começar a aprender. Começar a mudar as coisas. Começar a fazer de uma maneira diferente. Mas a diferença é que a linha, eu diria, é que muitas pessoas decidem fazer isso profissionalmente. E começamos a entender que a Amway tem um negócio. Mas que quando você assina esse contrato, é o seu negócio. É o meu negócio. E quando começo a ver esse negócio como o meu negócio, tudo muda. Porque você começa. Ninguém tem que ficar lhe perseguindo para... Olha, você não escovou os dentes. E faz uns três meses que não vejo que você começou o negócio. Com que creme você... Se eu estou em um negócio de produtos excelentes, o que seria mais lógico? Eu consumir os meus produtos. Mas, de repente, isso não acontece aqui. Mas vejo gente assinando e, às vezes, tão animadas. E a minha primeira pergunta... Você escova os dentes? Você usa desodorante? Usa shampoo? Sim, sim, sim. E três meses depois, vejo e não consumiu um produto. Então, uma de duas. Ou parou de escovar os dentes. Ou não entendeu. Ou está esperando que eu ligue. Ou seja, ainda que está no negócio Amway. Amway, mas não entendeu que é um negócio pessoal. O seu negócio. A Amway, não. Senhores, isto é uma oportunidade. É uma oportunidade de mudar a nossa vida. Por isso, temos que assumi-lo como um negócio pessoal. Por isso, muita gente não tem resultado no negócio. Porque entra, assina e acha que é uma franquia no negócio Amway. Mas aí, a segunda coisa é vender. A verdade? Vou contar a verdade. Quando me falaram do negócio, imediatamente eu me desconectei. Isso não é bom nem ruim. Mas foi a minha percepção. Eu disse, não. Eu fiz faculdade, pós-graduação. A gente também não está tão mal assim para sair. Ah, cumpre, por favor. Me ajude. Eu olhava para a minha amiga que me falou do negócio e dizia. Ah, que pena da Lili. Deve estar muito mal para me falar disso. Que pena. Eu não entendia. Eu não entendia. Vão ouvir isso na minha história. Eu a ouvi porque a respeitava, gostava dela. Mas o meu pensamento o tempo todo, imaginem. Eu, uma pé rapado. Eu, profissional, pensava. E eu, de porta em porta, me ajude. Por favor, colaborem, colaborem. Eu não entendia. Mas chegou um momento em que percebi que eu realmente passava o tempo todo recomendando. Então, o que eu faço agora? Ah, Lida, como teu cabelo está brilhoso. Tenho um produto espetacular. Ah, atingi o cabelo. Eu tenho um produto excelente que faz a pintura durar muito mais. Passo o tempo todo recomendando. Mas é o meu negócio. A Emois já fatura bilhões de dólares. Mas me deu a oportunidade de construir a minha liberdade e os meus sonhos. Por mim, pela minha família. E comecei a entendê-lo de uma maneira diferente. A estrutura do seu negócio é um negócio que, se você quiser transcender, terá que aprender a estruturá-lo. E você está entre os mestres. Você tem a possibilidade de que alguém na sua equipe de apoio lhe permita entender que, se você estruturá-lo, será para a vida toda. Conheço negócios que estão na segunda, terceira geração. Gente que os avós começaram o negócio. São negócios extremamente bem estruturados. E lhe dão a possibilidade de ser livre, que é uma das promessas do negócio. E você aprende a fazer o negócio crescer. Você está aqui e certamente deixou um monte de coisas lá fora, que tinha para resolver. Estava com preguiça de se levantar, com o dia assim tão frio, tinha outras coisas para fazer, mas decidiu estar aqui. E isso já faz de você extraordinário. Por isso, quero que me deem a si mesmos um forte aplauso. Porque uma pessoa extraordinária, eu já escutei que é simplesmente uma pessoa ordinária que faz algo extra. E hoje você decidiu fazer algo extra. Então aproveite, porque vale a pena. Se não sabe onde está, também não conseguirá chegar a lugar nenhum. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é tomar consciência. Se não sabe onde está, também não conseguirá chegar a lugar nenhum. Este é um negócio de consciência, como qualquer coisa na vida, senhores. Minha filha, um dia desses, minha filha está um pouquinho acima do peso. Minha filha mais velha já não mora comigo. E toda vez que chegava em casa, meu trabalho era vasculhar a sua bolsa. E bolsos, porque eu sabia que ela comia chiclete, bala, rosquinha, tatatá. Almoçava e depois eu ficava, meu amor, eu expliquei de todas as maneiras. Meu amor, você tem que se cuidar, é para a sua saúde. No outro dia eu dizia, amor, eu não entendo, se você come tão bem, por quê? Amor, mas é que... Mas... Um dia eu tomei a decisão. Não vou falar mais nada para minha filha. Não vou mais brigar com ela. A decisão é dela. Ela é uma mulher adulta e eu estou respeitando. Porque é ela que tem que tomar a decisão. E um dia me liga. Ela está estudando em Medellín, então me liga. Mãe, vou a uma nutricionista. E eu, ah, que legal, muito bem. Meu pensamento foi, ah, Manuela, come salgadinho, batata frita, rosquinha, tatatá. Sempre tem a bolsa cheia de doces. Um dia me liga. Vou fazer academia na universidade e já paguei. E eu, que bom. Pois minha filha já emagreceu 16 quilos e só faltam 3 quilos para chegar onde quer. Adivinha o que aconteceu? Qual foi a diferença? Ela tomou consciência. Sozinha. Aqui é exatamente igual. Este é um negócio que apresentaram a você como uma oportunidade. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é saber se realmente este veículo, que para tantas pessoas funcionou, pode ser um veículo para você. É diferente. É diferente quando você entra no negócio e precisam ficar te ligando. Olha, você tem que ir, vai ter uma pessoa de Pereira. Olha, essa mulher fala super bem. Você conhece a Pereira? Não. Pereira é, vai, 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 vai. Ou quando você diz, bom, vou vê-la, vou aprender, vou observar. Quando a cada oito dias há uma orientação e você convida mais uma pessoa. Quando você decide começar a ler por você, para mudar as coisas. Não porque seja ruim ou bom, mas simplesmente para começar a encontrar coisas diferentes, senhores. Porque hoje estamos aqui para aprender. Não só neste negócio, mas na vida. Então, quando você toma consciência e se dá conta de onde está e se isso aqui pode ser um veículo para você, você também começa a ver o negócio de forma diferente. Quem já se sentiu assim alguma vez? Ah, sou um pouco cruel, certo? Escuto isso e penso, sai daí. Mas eu, há pouco tempo, por WhatsApp ou por Facebook, me mandaram uma figurinha que eu adorei. E dizia, vou mudar o nome. Mas dizia algo assim como, um senhor chega ao trabalho e vê o chefe lá com o carro que ele sempre sonhou, vermelho, com calotas espetaculares, esportivo, não sei quantos cavalos. E olha para este carro. Ah, é o carro que eu quero, o carro que eu sempre sonhei. E entra, e entra e diz, chefe, chefe, esse carro é espetacular. Quando você o comprou? Na semana passada. Uh, chefe, esse é o carro dos meus sonhos. E ele diz, realmente, este carro é espetacular. Paulinho, se você se empenhar ainda mais este ano, compra um ainda melhor, eu prometo. É, e às vezes, e às vezes nem percebemos. Vamos caindo numa cilada. Porque às vezes, trabalhamos muito, mas no da frente, no jardim da frente. E a proposta hoje é que você comece a trabalhar no seu próprio negócio. Que dedique tempo ao seu negócio. Porque, senhores, a vida passa. O tempo passa. Os sonhos, às vezes, vão se tornando pesadelos. E alguns começam a trancar os sonhos num baú. Não, pra que essa casa? Eu queria uma casa grande, mas não. Ia passar o dia todo limpando. E este carro, pra quê? Se chamar um táxi, ele chega imediatamente. A gente não tem que pagar IPVA. E a gente começa a se enganar. Ou ter tempo com as minhas filhas. Já estão grandes. O pior já passou. Ou minha mãe cuida delas. E a gente vai se auto-enganando e vai se enchendo de... Dizem que quando os nossos sonhos começam a se apagar, a gente vai se enchendo como de uma tristeza. Que a gente começa a entender que não sabe o que acontece. Não tanto bens materiais, porque isso não importa. Mas há um monte de coisas que a gente perde por ficar, às vezes, semeando no jardim da frente. Então, a proposta hoje é que você comece a semear no seu próprio jardim. Que meios possuo? Um emprego. A maioria de nós, quando conhece este negócio, já tem um bom emprego. Ah, eu tenho um bom emprego. Eu como bem. É que você não entrou aqui pra comer. Você já comia. Você entrou neste negócio porque viu a possibilidade de realizar um sonho. E esta é a diferença. Um negócio tradicional. Quem aqui já teve um negócio tradicional? Ah, legal. Algumas coisas mudam. Mas alguns caem. Caem na cilada de que, ah, ninguém manda em mim. Não vá o seu negócio por um mês. Não vá. É um negócio próprio. Não vá. Um mês. Saia de férias. Deixe todos os empregados fazerem o que você disse que tinham que fazer. Não é tão fácil assim. Uma herança. Algum sonho. Ah, tem uma tia. E sei que o dia é que essa tia... Ela não tem filhos. Sua sobrinha preferida. Qualquer coisa que me deixar, tá bom. Uma loteria. Aqui também jogam na Mega? Digam a verdade. Quem já gastou na Mega? Ah. Ou na loteria. Eu às vezes passo e 17, 24, não sei o quê. E sorteio e a pessoa... Quanto? Mil e não sei quanto. E a pessoa... Cumpra a casa, o carro, ajuda a minha tia, a minha avózinha. Alguém já fez isso? Mas é uma ilusão. Ou eu que estou enganada? Vejo vocês assim tão calados. Será que eu sou a única que faz isso? Que pensa no dinheiro que vai ganhar. E vai gastando. Outro meio. Casar com um viúvo rico. Ou uma viúva rica. Isso é uma opção. Ainda que os senhores não acreditem. Um viúvo rico. E outros? É, uma aposentadoria. Quantos anos você tem? Vinte e cinco. Mas eu estou contribuindo. Com quantos anos vai se aposentar? Não. Dias desses subiram para os sessenta e cinco. Quantos anos você tem? Vinte e cinco. Estou contribuindo. Pouquinho. Não importa. Não vou precisar de muito. Não importa. Essa é uma opção. Isso é bom ou ruim? Não. É uma opção. Qual é a proposta? E isso é um negócio com sistema testado, pouco investimento. Ou seja, isso é excelente. Foram feitas pesquisas e a maioria das pessoas gostaria de ter um negócio próprio. Mas não tem dinheiro para começar um negócio, não tem tempo. Temos. Neste negócio, você tem a possibilidade de entrar em um negócio que tem excelentes produtos. Só por isso, simplesmente, já deveríamos fazer este negócio, por consciência. No meu país, neste momento, está tendo umas chuvas fortes, uns dilúvios. E os especialistas dizem que muitas vezes maltratamos muito a natureza. E aí? Simplesmente a terra reage e pronto. Simples. Temos produtos de excelente qualidade. Cuidamos do meio ambiente. E somente por isso, para deixar um futuro melhor aos nossos filhos, já deveríamos fazê-lo. Não tem nenhum risco. Acho que isso é uma das coisas pelas quais, às vezes, não corremos o que temos que correr. Porque o negócio espera por você. Você pode entrar hoje e construí-lo em 20 anos. Não importa. Ele espera. Não tem nenhum risco. E o que você perde? Nada. Talvez no dia tenha dito para a pessoa que te patrocinou. Vou fazer isso. Eu prometo. Olha, pode tirar uma foto. Eu vou ser o primeiro diamante. Em seis meses serei coroa. Tira a foto. Conta para um tio. Não sabe tudo. E o tio diz. Ah, te meteram na Amway. Não. Eu achei que meu tio, minha irmã, meu primo iam entrar. Ou seja, Esmeralda. A namorada do meu cunhado. E é assim? Desenvolvimento pessoal. Eu adoro isso, senhores. Porque você começa a encontrar um montão de informação. Porque você começa a sentir algo diferente. Por quê? Porque viver com esperança, senhores, é uma coisa totalmente diferente. Acordar com esperança e saber que está em um veículo onde pode realizar os seus sonhos é diferente. Saber que um dia você pode realizar o que deseja. Porque está em um veículo diferente. É diferente. É totalmente diferente. Grande respaldo. É uma companhia que não veio para a República Dominicana para ver se ia dar certo. Nunca saiu de um país onde entrou. É uma companhia extremamente sólida. Tem gente que faz o negócio há muitíssimos anos. Já está na terceira e quarta geração. É uma empresa que está sempre em crescimento, de excelente respaldo. E as pessoas que fazem isso a sério, estamos incrivelmente orgulhosas de dizer desenvolvemos o negócio Amway. Porque tem mais. Mas acho que se quero colocar uma escada para subir, eu prefiro apoiá-la numa parede extremamente segura. Me sinto completamente agradecida de ter começado aqui, porque estou na melhor. Você já consome. É um negócio de ganhar-ganhar. Você não entra aqui para vender ou consumir hélices para helicóptero, tampas para vulcões. Não. Você já faz o negócio. A sua casa é uma mina de ouro. Você já se deu conta disso? O que acontece no dia do seu pagamento? Ou no dia que recebe um dinheiro extra? Ou a cada mês? Bom, aqui não acontece isso, mas sim, na Colômbia. Há algumas pessoas na Colômbia que estão endividadas. Então, depois de pagarem as dívidas, vão e consomem. Sabonete, creme, shampoo. Um negócio extremamente simples. É um negócio de ganhar-ganhar. Se dar conta. Onde estou? Quais opções tenho? E como quero viver? Você, a pessoa que está na sua cadeira. Porque a mágica do negócio começa em você. Se você o entende, se você acredita, se você fala dele, se você o faz, vai encontrar pessoas com a mesma vida. Como se imagina daqui a cinco anos se continuar fazendo a mesma coisa? Esse é um exercício muito interessante. Vamos fazer de conta que o negócio Amway não está na República Dominicana. Não existe. Se você continuar fazendo o que está fazendo, está economizando o dinheiro que deseja? Está realizando os seus sonhos? Tem a possibilidade de, em dois anos, se tornar mãe em tempo integral? Dedicar mais tempo ao que realmente importa, à sua família, a você. Dedicar-se a ter um hobby, a essa paixão que te move. Da motivação à consciência. Que motivação? Ah, eu vou neste seminário com essa mulher de Pereira para ver se ela me motiva. Eu chegava às vezes, vocês não imaginam como era no negócio. Eu chegava cruzada com as pernas cruzadas, tipo, vai, me convence. Mas não, não se trata disso. Realmente, a motivação, a motivação externa, então, a gente sai. Sim, já consigo ver, sou diamante. Mas como não fez o exercício pessoal, então, isso amanhã pode sumir. Vulnerável aos comentários dos demais. Já entrou nesse negócio? E começa. Eu encontrava as pessoas e diziam, Ah, eu sei, mas estão exagerando, viu? Eu vou te contar a verdade. Eu já estive aí e isso das viagens? Mentira. E eu, sério? Ah, que estranho. Eu acabei de chegar da Disney, te vi não sei onde, não sei onde. Ah, é que você deu sorte. Se dizem isso para uma pessoa nova, que está na motivação, de repente pode soar diferente. A inação consistente. Hoje eu faço, amanhã não. Faço uma semana, porque sim, mas na outra semana o canário ficou doente. O cachorro ficou doente. O cachorro ficou doente. Minha tia chegou da Espanha, que faz tempo que eu não vejo. Dói um pouquinho aqui, nasci na perna. E é só um pouquinho, mas é melhor me cuidar. Resultados da inação. A motivação dura no máximo sete dias. E este é um negócio de capacitação. Definitivamente não é um negócio de motivação. Quem está consciente escuta, promove e consulta. Vejam, senhores, temos uma grande bênção. Quando entramos neste negócio, temos uma equipe de apoio. Você tem uma maravilhosa equipe de apoio. Pessoas que têm resultados e que se você quiser fazer isso a sério, vão dedicar um momento para observar o seu negócio e dizer como você pode estruturá-lo. Vão estar lá de mãos dadas com você. Você sabe quanto custa uma assessoria em um negócio tradicional? Eu sei de pessoas que, para ter três horas com o consultor, tem que pagar um montão de dinheiro. Aqui também acontece a mesma coisa. Este negócio não. Você já tem uma equipe de apoio de pessoas que têm resultados e estão dispostas a lhe acompanhar e a formar equipes. É ensinável e duplicável. Eu, por muito tempo, também fiquei. Acreditem em mim. Que a minha equipe de apoio me dizia uma coisa e eu, já sei tudo. Não, Lida. Não, já sei tudo. Eu faço isso o tempo todo. Ou seja, eu nem sequer me dava oportunidade de escutá-los. E para fazer esse negócio, tem que se desarmar, como tudo na vida, e começar a escutar. Ensinar o negócio profissionalmente. Ah, isso eu acho que é uma armadilha, às vezes. Porque eu encontro com gente que está há um ano no negócio e digo, mas, apresente o plano. Ah, é que eu ainda não faço muito profissionalmente. Adivinha como se aprende a ser profissional neste negócio? E como se aprende a apresentar o plano? Fazendo! O melhor plano é o que você apresenta. Quem está buscando vai entender se você puser a alma e o coração apresentando o plano e fizer com toda a convicção do mundo para quem está na sua frente. Realmente, a maioria de nós entende muito. Quem aqui, quando assinou, entendia o bônus rubi, profundidade? Matemática não é o meu forte. Quem? Eu já perguntei isso para muita gente. E a verdade? Não sei se fiz errado a pesquisa. A maioria me disse, não, não entendi isso. E por que entrou? Porque viu na outra pessoa os olhos brilhando. Porque viu que era uma possibilidade para você. Porque conseguiu entrar em contato com o seu sonho. Ou seja, que começa hoje. É que acabei de entrar. Há coisas pequenas. Explique como apresentar o plano rápido. Vai ter coisas pequenas e aí começa. Vale a pena experimentar. Já escutei gente dizendo, eu coloco uns bonecos na frente, e apresento para os bonecos primeiro. Outro, apresento para alguém que acha que não vai entrar, porque daí já sei que não vai entrar. Então, não é uma surpresa se ele me disser não. Mas e se ele disser que sim? Use e recomende os seus produtos e se dedique a entender. Tem que entender esse negócio. É muito simples, mas tem que entender o negócio. É um negócio tão simples que às vezes o confundimos. Senhores, funciona como tudo na vida. Não é só este negócio. Se aplica o princípio de plantar e colher. Se você plantar um laranjal, o que terá? Laranjas. Isso é exatamente igual. Esse é um negócio onde se aplica. Se você apresentá-lo a muitas pessoas, com certeza uma dessas sementes que você plantou vai se tornar uma árvore. E você sabe quantas frutas dá uma árvore? Este negócio é assim, exatamente igual. Não podemos esperar que tudo seja perfeito. Nunca tudo vai estar perfeito. Nós que tomamos a decisão em algum momento de irmos para outro nível. Se voltarmos no tempo, nos daríamos conta que quando decidirmos ir a esse, esse nível, ficamos uns seis ou sete meses em um trabalho consistente. Semeando, 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 sem parar, sem pensar. Porque, como tudo na vida, este negócio é de princípios. Se aplica o princípio da dupla criação. Certamente, a pessoa que o convidou lhe disse Ah, esse negócio é espetacular. Você tem a possibilidade de realizar os seus sonhos. Olha, e às vezes você diz Não, mas a lida sonha muito. Talvez a pessoa que trouxe você seja igual. Sabe por quê? Porque tudo na vida primeiro tem que estar aqui. Primeiro, você tem que acreditar. Por isso é importante o sistema de capacitação. Por isso é importante você visualizar, colocar na sua frente, que você sinta. Porque às vezes a pessoa quer uma super caminhonete, que é uma das coisas que você pode recortar, que tem sonhos que a gente não pode colar na cartolina. Não é mesmo? Mas das coisas que dá para colocar na parede, vamos dar um exemplo, uma super caminhonete. Mas toda vez que passa na frente, Ah, mas com a merreca que eu ganho, quanto que eu vou ter essa caminhonete? Mas se você começa a senti-lo, se começa a se dizer, estou trabalhando para isso, e hoje fiz um pouquinho mais, e hoje falei com outra pessoa, e outra pessoa, e faz isso no dia a dia, certamente as coisas serão diferentes, porque primeiro elas surgem aqui. Primeiro é o sentimento, e a certeza, e depois a concretização. Também não é para ficar na cama todos os dias. Já apresentou o plano? Não, mas já fiquei duas horas mentalizando. Não, também tem que agir. Se aplica a lei universal de que tudo é um, e neste negócio também. Certamente, quando você foi às primeiras reuniões, começou a sentir, ou não? Ah, e por que essa pessoa não para de me cumprimentar? Olá, bem-vindo, sente-se, e não sei o quê, e a gente, o que é isso? Ou a pessoa que nos convidou, olha, vá à reunião, venha, vamos nos reunir, tomamos um cafezinho, vou te explicando do que se trata. Porque sabe de uma coisa? Se você decidir fazer este negócio a sério, essa pessoa somente vai crescer se você tiver resultados. As pessoas que decidiram levar a sério este negócio estão buscando pessoas que tenham a mesma visão, porque entendemos que no negócio crescemos quando ajudamos outra pessoa a realizar os seus sonhos, quando nos esquecemos do nosso, porque, senhores, todos somos um. Se você deseja para os outros, disso que se trata, é um negócio. O negócio não é um ato violento, vá no seu ritmo, mas precisa de um esforço pessoal. Como eu digo, o negócio espera, não importa. Vão escutar na minha história que nós paramos por um tempo o negócio. Eu achei que a Amway havia terminado, pois eu saí. Eu parei. Mas adivinha o que aconteceu no meu país? Nova esmeralda, novo diamante. Eita! Por quê? O negócio, se você se esforçar, terá resultados. E se parar, te espera. Ninguém te expulsa, ninguém te tira daí. Você continua. Você decide quando. O mundo todo se estende, mas para tanto, tem que compartilhar. contar, 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 contar para todo mundo. E se aplica o princípio da coerência. Pensar, falar e fazer. Porque eu, por muito tempo no negócio, às vezes ficava muito na filosofia, mas não estava fazendo o que tinha que fazer. E é um negócio onde você começa a agir e as coisas começam a acontecer. Entender a capacitação. Comecei a entender, também vou escutar isso na minha história, eu era muito xiliquenta. Sabe o que é xiliquenta? Bem, antes de continuar, se eu disser alguma palavra para vocês, que sou indiferente do que eu quero dizer, não é o que vocês escutaram. Pronto, no meu país se diz assim. Então, tudo era como uma tragédia. Eu volto e o crescimento tinha sido assim, muito especial. A beneficiada fui eu. Porque fui mais capaz de entender, de aproveitar, de rir de mim. E então comecei a ler e comecei a escutar nos palcos e comecei a me dar conta que este negócio é um negócio para pessoas que fazem algo diferente e que muitas pessoas são bem-sucedidas. Mas para ser bem-sucedido neste negócio, ou em qualquer coisa na vida, tem que entender que as pessoas que têm sucesso é porque resolveram grandes problemas. Porque para mim, um problema era um problema horrível. Porque isso aconteceu comigo. Porque... Mas vi gente passando por situações que eu não seria capaz de suportar, eu acho. E superaram. Me dei conta que as pessoas de sucesso sempre têm uma estrutura emocional sólida. porque a estrutura emocional é fundamental. Isso, isso foi um dos meus calcanhares de Aquiles. Em todo o processo que você decide empreender, vai haver frustrações. Neste negócio também. Vão lhe dizer que não? A pessoa que você achava que era o seu super diamante com quem ia viajar para o mundo inteiro? Ai, não, lida. Achei que você era muito inteligente. Como é que você se meteu nisso? Não. Não está tão mal assim. Aí, você começa... E este é o momento de demonstrar que sim, que é possível. Vai haver momentos de frustração. Você vai definir metas que às vezes não vai cumprir. Mas, adivinha o que você tem que fazer? Definir a próxima. Se levantar, sacudir a poeira e continuar. Neste negócio, na vida inteira, viemos para aprender. Há desafios. Há muitos momentos de desafio. Neste negócio e na vida. Mas as pessoas de sucesso têm uma estrutura emocional sólida. Uma estrutura linguística. Que é o que você diz a si mesmo. Às vezes, a gente olha no espelho e... Sempre se vê lindo. Sim ou não? Não. Ou quando a gente sai de algum plano. Em que a gente... Eu vou arrasar, vou com atitude e chega e encontra outra coisa. Ou a gente vai meio que murchando. E sai daí e diz... Se eu fosse grande coisa, teria dito tal coisa. Isso não acontece com vocês? Ui, não. Porque o que estamos nos dizendo o tempo todo? Quando você se olha no espelho, o que vê? Pela manhã... Veja, isso de agradecer para mim foi mágico. Porque eu às vezes acordava e... Ai, outro dia e ontem não. Agora, acordo e minha atitude mudou imediatamente. Eu começo a observar as coisas pequenas que são grandes. Mas que antes eu nem as via. O que eu falo para mim o tempo todo? E, obviamente, ainda me frustro. E, obviamente, ainda hoje acontecem coisas que não espero. Não sei se acontece com vocês. Mas, às vezes, a gente passa o tempo todo... Se preocupando com o que vai acontecer. E dizem que 95% das coisas com as quais a gente se preocupa... Nunca acontecem. A angústia pelo que fizemos ou pelo que não fizemos. Ah, se eu tivesse... É que já tenho 35%. Se eu tivesse conhecido esse negócio com 19, teria sido tão diferente. Mas agora começar é muito difícil. Não é a mesma coisa. Então, a gente começa a fazer isso. Mas se você começar a viver o momento presente e a se dizer coisas diferentes... Garanto que as coisas começam a mudar. Pelo menos você começa a se sentir diferente. E se você começar a se sentir diferente, começa a agir diferente. É uma estrutura cognitiva. Eu sei que aqui tem pessoas que tiveram muitos resultados na vida tradicional. Tenho certeza absoluta. Já são diamantes no que fazem. Investiram tempo para estudar, trabalhar, conseguiram levar os filhos para frente. Um montão de coisas espetaculares. Já são diamantes no que fazem. Mas sabem de uma coisa. Tenham a humildade de se sentar aqui e escutar. Dizer o que eu tenho que aprender, por onde tenho que começar. Disso se trata, senhores. Já vi gente no palco que entrou neste negócio nem sequer por necessidade, mas sim por outros motivos. Mas apesar de tudo e de serem especialistas em muitas coisas, solucionam muitas coisas no mundo tradicional, se sentam aqui para aprender. E disso se trata. Ter isso em conta alivia o caminho. Ter metas. Quando começamos o negócio, geralmente somos muito bons em uma ou duas coisas. Alguns não têm problema algum para se capacitar. Adoram ler. Adoram ir às orientações, aos seminários. E adoram escutar as informações. Sentamos com a nossa equipe de apoio. Somos muito bons nisso. Alguns dizem, não, eu para ler sou um horror. Começo a ler uma página e durmo. Eu no colégio pagava as pessoas para que fizessem para mim. E me mandavam ler um livro e eu pagava uma pessoa para que fizesse o resumo para mim. Eu não sei nem como, eu não sei nem como passei. Enfim. Alguns são muito bons comercializando. Já vi gente que, ai, tem que vender, que maravilha. Estou fascinado, sou fascinado pelo contato com o cliente. Tá, 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 tá. Adoram a minha cara. E também gente que, ah, não. Eu vou vender? Eu era uma dessas. Porque eu imaginava outra coisa. Então, o volume, pouco, pouco. E outros são muito bons em registrar pessoas. Ah, eu apresento e todo mundo aqui apresenta o se registra. O que acontece é que eu não volto a vê-los. Aqui também acontece isso. Mas eu sou excelente. Ah, eu arraso em outras palavras. Mas zero nos outros. Este é um negócio de equilíbrio. E há um montão de ferramentas para que você desenvolva diferentes habilidades. Então, tem que começar a ver no que você é bom e no que pode melhorar. Porque a ideia é ter equilíbrio entre essas três. Capacitar-se. Vejamos. No que sou boa? E o que eu tenho que melhorar? Reúna-se com sua equipe de apoio, com seu platina, com seu esmeralda, com seu diamante. Como você me vê? O que acha que eu posso melhorar? O que eu poderia ler? Onde está a informação sobre isso? Como posso fazer? Como você pode me ajudar? Porque temos tudo isso, mas ter, claro, que é preciso ter equilíbrio. A meta diária. Todos os grandes níveis estão tendo sucesso hoje aqui. Os grandes níveis do próximo ano da República Dominicana estão aqui sentados. Isso é uma coisa que eu demorei um tempo para entender. Porque, geralmente, quando eu começava o negócio e quando eu começava a ir atrás e, de repente, em março, eu não cumpria a meta que queria, adivinha o que acontecia? Eu queria começar a qualificar em março. E sabem de uma coisa? Este é um mês maravilhoso. Estamos em um mês para semear. Apresente o plano. Defina outra meta. É, além disso, um ano onde podemos começar níveis fundadores, que é onde fica o grosso do negócio. Ou seja, se é novo aqui, sente-se, o que é isso de nível fundador? Sabe quais são os bônus que você pode ganhar? Sabe o quanto isso pode mudar as suas finanças? Então, às vezes, isso acontece. Não ficamos pensando tanto na meta que não cumpri, ou que eu quero, em 2017, ter outra meta que não cumprimos hoje. Senhores, este negócio, adivinhem quando se constrói? Hoje. Não amanhã. Quando você se levanta, você deve saber qual é a sua meta hoje. Porque o negócio é faturar, sim ou não? E acreditem, eu parei um tempo e o negócio continuou faturando. Porque não depende da gente. Tem gente no mundo inteiro sonhando e buscando oportunidades. Ou seja, como é um negócio, qual é a sua meta hoje? Meta de volume. Porque vou contar uma coisa. A maioria, bem, pode ser a minha experiência, mas muita gente que você contata não vai entrar no negócio. Já se deram conta disso? Mas, adivinhem? Consomem. Elas consomem. 100% das pessoas que você contata, elas consomem. Ou seja, que essas pessoas que não entram, existe a possibilidade de que comecem a consumir os melhores produtos do mundo. E metas de capacitação. Às vezes, nos passamos o tempo fazendo, 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 fazendo. Eu encontro pessoas que têm listas inteiras. É que eu vou ligar para esse, 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 esse. Ah, se você me visita, tá, 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 tá. Corri muito, não sobra tempo. Saio do trabalho e falo com o Pedro, o João, o Maria. Ai, não acontece nada. Como é um equilíbrio. Talvez você não esteja deixando um tempinho para ler, para sair com uma atitude diferente. Isso é um negócio que tem que se conectar. E se você estiver bem, tudo lá fora vai estar bem. A mágica começa com você. Então, as metas de capacitação. Separe um tempinho para ler. Separe um tempinho para estudar. Separe um tempinho para falar com a sua equipe de apoio. Com o seu platina, com o seu esmeralda, com o seu patrocinador. Para poder projetar o seu dia. É hoje, senhores. Hoje se constrói o seu negócio. O seu negócio fundador do próximo ano. Hoje. O que você fez hoje? Tem uma meta. Qual é a sua meta? Doze? Quinze? Dezoito? Prata? Não sei qual. Então, se você começa a distribuir isso e trabalhar diariamente, acredite, fica mais fácil. Aqui também acontece que às vezes uma pessoa define uma meta. E o mês inteiro você não a vê mais. Ah, mas é que não posso, não posso. É que meu filho, é que eu trabalho. E no dia 25 do mês ela se lembra da meta. Ai, não era 15% que queria atingir? E olha como estou. Olha, 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 nada. Mas eu tenho que conseguir. E em cinco dias não consegue. Ah, não sei o que acontece comigo. Será que sou eu? Aqui também é assim? Senhores, esse negócio tem que ser trabalhado todos os dias. Todos os dias. Mas uma grande promessa é que se você faz sem parar, sem parar, por seis, sete, oito meses, os resultados aparecem. É uma promessa. Sem parar, sem pensar, assessorada por sua equipe de apoio, fazendo as coisas. Senhores, quantas vezes não passamos um ano trabalhando e às vezes não alcançamos os nossos sonhos e às vezes não economizamos o que precisamos e às vezes não temos tempo para os nossos filhos. É um ano de foco. Um ano. Para começar a ver resultados diferentes, para começar a realizar os sonhos. Você controla o negócio. E por que eu digo que você controla o negócio? Porque se você for capaz de começar a controlar o que você deve fazer, há coisas que você poderá controlar. Se isso começa a ocorrer, lá fora vão começar a olhar diferente também. Vai obter resultados diferentes. Você controla o que você consegue fazer. Você não pode controlar o que o seu vizinho que tem essa excelente atitude entre no negócio. Mas você sim pode controlar hoje, ler um pouquinho. Mas você pode sim controlar hoje, programar cinco planos. Mas você sim pode controlar hoje, escutar informações. Esse tipo de coisa, se você começa a controlá-las, lá fora vão olhar diferente. Porque este negócio a gente constrói com as batalhas internas, quando ninguém nos vê. Quando você vê agora os reconhecimentos, novo 12, novo 15, novo prata, novo esmeralda. É uma pessoa que dia a dia fez o seu extra. Hoje. Hoje. E esses cinco minutos de glória no palco são simplesmente o foco suficiente, pelo tempo suficiente, para fazer o que tinha que fazer. O seu negócio se constrói hoje. Este, senhores, foi um dos meus grandes equívocos. Eu não queria entrar nesse negócio porque eu achava que este negócio era de venda. E a minha situação e atitude não me permitiam enxergar além. Mas sabem o que percebi? Que este é um negócio de liderança. E sabem porque a maioria das pessoas para ou abandonam o negócio? Porque não temos a unidade suficiente para assumir que tem coisas que tem que mudar. O que eu tenho que mudar? Eu. Eu. O que tenho que mudar? Porque sou bom ou ruim? Esse não é o ponto. Se trata simplesmente de fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Vencer a mente é uma energia mental. Começa em você. Não é convencer. Ai, porque insisti tanto com a minha cunhada e agora ela me evita. Não foi a festa das crianças para não me ver, eu acho. Não, você não tem que implorar para ninguém. Assim, este negócio fica muito complicado. Mas se uma pessoa vê você com uma atitude diferente, tendo resultados diferentes, eu garanto que isso será contagiante. E o negócio é isso. Este negócio não é de quem fala mais bonito. É de quem age e de quem tem resultados. Essa é a mágica do negócio. A coerência. As coisas incríveis que começam a acontecer. E uma atitude saudável. A gente mede nos momentos difíceis. Sim ou não? Quando a gente apresenta o negócio, a pessoa já coloca o dinheiro no bolso e imagina as viagens. E quando eu for a Colômbia, Ah, está me esperando. Vou andar nessas montanhas verdes. Ou quando conseguir economizar o dinheiro. Não sei. Soa muito legal. Mas quando a gente começa a ouvir, não. Isso não é fácil. Para ninguém. O que acontece é que com o tempo a gente passa a vê-lo diferente. Mas ao começar, não. Então relaxe. As pessoas nos altos níveis deste negócio passaram exatamente pelo mesmo. É normal. É normal. Se alguém te disser um não, não importa. O que é o pior que te pode acontecer? Eu lembro que às vezes dizia para as minhas filhas, me digam não. Não, mãe. Não, 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 não. Não me interessa esse negócio, não. Não tem problema. Não. Nenhum. Imaginem. Que como no Facebook, todo mundo sabe de tudo. Sim ou não? E isso tornou a nossa vida privada muito pouco privada. Tudo aparece no Facebook. Eu encontro gente a quem apresentei o negócio e que me disseram não. Linda, e o que você está fazendo? Eu sei que eles sabem. Mas ainda porque Pereira é muito pequena, né? Então eu fico olhando. E por quê? Ah, porque continua na mesma coisa? Eu, sim, continuo na Amway. Eu apresentei a você porque esse é um negócio para a minha vida toda. Ah, sim, eu vi uma foto. Acho que você estava em Nova York ou na Disney com as meninas, não é? Isso foi pelo negócio. Sim. Eu tenho certeza que essa gente sai pensando, vixi, um creme dentão na Amway deve dar lucro muito bom. Lida vendendo esses produtos foi para a Disney com as filhas e neste hotel. Porque eles não entenderam. Mas quem é que tem que entender? Eu. E dar a eles espaço. E dar a eles tempo. Porque temos que deixar a porta aberta. Agora na Colômbia tem gente que está entrando e já esteve no negócio. Que foi contatada sete vezes. que tinha um super trabalho, que não o compreendia, que não o entendia. Ou seja, temos que deixar a porta aberta. Há um sistema de capacitação. E isso é uma das coisas mais interessantes. Você tem a possibilidade de escutar informações, livros, livros excelentes, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência social. Tudo se reduz a chegar a um mega evento. Que é como a tela grande, a nossa convenção que vocês acabaram de ter. Uma sim ou não? Ajudem com um forte aplauso para os que não foram a essa convenção. Os ingressos para a próxima convenção já estão comprados. E estão prontos. Ou seja, só falta você. Se você está aqui pela primeira vez, compre já o ingresso para a próxima convenção. Porque isso pode ser o passaporte e o que lhe permitirá chegar ao próximo nível ou à próxima meta. Funciona porque permite o crescimento. Definitivamente. Se eu vejo as coisas diferentes, lá fora vão ser refletidas diferente. Então, você vai começar a encarar as coisas com mais calma, definir metas, cumpri-las, enfim. E gerar sinergia. Todos estamos conectados a uma mesma visão. Senhores, este negócio não é de necessidade. Eu contatei gente. Eu inicialmente pensava. Ai, eu vou apresentar para uma amiga. Ela precisa tanto. Ela precisa deste negócio. Deixa os filhos o tempo todo só. Eu tenho certeza que ela precisa. Adivinha o que acontecia? Não entrava. Porque este é um negócio de visão. Eu conheço gente que está muito bem aqui. Gente que financeiramente não está muito bem. Mas todos nós somos unidos por uma só coisa. Temos uma visão diferente do que isso pode significar. Como avançamos? Avançamos neste negócio comprometendo-nos, capacitando-nos, sendo coerentes, agindo com metas. Edificamos a nossa equipe de apoio e temos assessoria o tempo todo. Como avançamos? Construindo este negócio solidamente. Uma construção baseada em estruturas. Pergunte a quem lhe convidou. Como posso fazer isso? Sempre, se você observar, a bolinha maior é você. Parte do que você vai fazer. Parte do que você quer. Comece a contatar muitas pessoas e comece a fazer esse tipo de figuras. Para! Estou aqui. Quem vou contatar? Ah, cinco! Cinco pessoas. Vou contar para cinco pessoas. Se há cinco, certamente os cinco primeiros que você contatar, não. Pode ser que dois entrem. Pode ser que não. Mas qual é a sua meta? Começar a construir. Começar a levar essas pessoas para esse tipo de evento. Há seminários, há convenções. Talvez você, poxa, achei que a pessoa ia vir, tá, tá, tá. Mas sempre vai haver uma pessoa diferente que vai lhe ouvir e ter uma visão distinta. Eu garanto. Comece a contatar todas as pessoas que você conhece, que começam este negócio, que comecem a escutar informações. É um negócio muito simples, mas a gente tem que entendê-lo. Essa é uma maneira de construir muito solidamente este negócio. Porque sabem de uma coisa? Um dos meus sonhos, e sei que de muitas das pessoas que estão aqui, é que minhas filhas vivam com liberdade com este negócio. Eu estou semeando para que nunca, nunca, nunca ninguém diga a uma filha minha quanto ela vale. Que ela tenha a possibilidade de viver. Tenha a possibilidade de ser mãe em tempo integral. E esse tipo de coisa. E se você constrói este negócio solidamente, certamente os resultados vão ser diferentes. Aqui temos um segredo neste negócio. Há um segredo. E alguém diz, ah, que bom, eu já faço, mas qual que é o segredo? O segredo está aqui. Há oito passos neste negócio. Que se você fizer sem parar e continuamente e sem parar, porque tudo na vida funciona assim. Quem está entregado e sempre vai ao trabalho quase sempre faz a mesma coisa. Quem é que nunca desejou ter uma barriga tanquinha? Muita gente quer, né? Eu vejo todos os dias, vão à academia e fazem a mesma coisa. Sim, eles mandam de exercício, mas vão à academia. Dia após dia, após dia, após dia. Na sua empresa, o seu chefe tem metas. E tem que cumpri-las dia após dia, após dia. Aqui também. Se você quer ver resultados, você começa. Como que começa? Com um sonho, com um porquê. Se você tem um porquê, aqui damos a você um como. Se você tem um porquê, começamos com um porquê e um sonho. O compromisso. E eu acho muito engraçado, porque às vezes achamos que o compromisso é com a pessoa que nos convidou. Um dia desses, estava caindo um aguaceiro em Pereira. E eu tinha só um guarda-chuva pequenininho. Mas tinha uma reunião que ficava uns 10 minutos da minha casa. Ia caminhando, porque era relativamente perto. E não tinha onde estacionar. Ou seja, ficava mais difícil de carro. Estava caindo um aguaceiro tão forte, tão forte, que eu vou contar uma coisa. Eu não deveria ir. Eu deveria ligar e dizer, olha como está chovendo. Não, eu disse que às 3 da tarde estaria lá. E adivinha o que aconteceu? Saí da minha casa com meu guarda-chuva. A única parte que não me molhei foi o cabelo. Mas eu em nenhum momento fiz isso pelo compromisso com os meus diamantes. Nem com a pessoa que me convidou. Sabe por que eu fiz? Pelos meus sonhos. Se você não criar o seu futuro, alguém o criará por você. Disso sim você pode ter certeza. Tem gente que diz, ah, mas eu não entro nesse negócio. Como não entendem? Acabo imaginando outras coisas. Mas se você não criar, alguém o fará. O seu chefe, acredite, ele tem metas. Ah, mas eu ganho tanto. Você sabe quanto ganha a pessoa? Quanto ganha a pessoa para quem você está trabalhando? Olha, o dobro ou o triplo. Porque do contrário, não teria como pagar a você o que paga. É preciso mudar nossas crenças. As crenças criam hábitos. E os hábitos criam resultados. Não é mágico. Começa com você. Como mudam as crenças? Dizem que a gente começa a ler biografias, por exemplo. E dizem que é muito mais. O mais importante é a imaginação. Porque todas as grandes coisas cresceram e começaram com a imaginação de alguém. E agora são reais. Mas o que aconteceu com a Disney, por exemplo? Em algum momento foi uma imaginação? O que aconteceu com as grandes invenções? O que aconteceu com o avião? O que aconteceu com as grandes coisas que agora são uma realidade? Começaram com a imaginação. Mas a maioria acaba não tendo tempo para fazer esse tipo de coisa, para imaginar. Então as crenças começam a mudar com a imaginação. E se você, uma terça-feira qualquer, estivesse neste lugar que você quer, com a pessoa que quer, tranquilo? E se você realmente pudesse ser livre, agora? E se não tivesse que esperar pela aposentadoria? E se isso for verdade, você não o fizer? E se você tem a possibilidade de fazer este negócio e é para você? E se algum dia estiver em algum lugar do mundo, num domingo qualquer, inspirando milhares de pessoas? E se tivesse essa possibilidade? E se isso fosse para você? Você já parou para imaginar isso? Já se deu a possibilidade de imaginar o mundo que você gostaria de viver? Não tem o que ser o de todo mundo, é o seu. Apaixonar-se por pintar. Eu encontrei gente muito bem-sucedida no mundo tradicional. E dizem, Lida, a pura verdade é que eu tenho uma casa, um carro, não devo, mas a minha paixão... Eu começo a pintar e me desconecto. Eu esqueço de tudo. Eu poderia pintar o tempo inteiro. Ou escutar música, ou compor. Essas coisas que são... Que realmente fazem tudo ficar interessante. Que às vezes a gente ainda nem as descobriu. Às vezes eu fico pensando, qual será a minha paixão, hein? Essas coisas que nos apaixonam. Praticar esporte. Eu vejo gente que adora futebol. É apaixonada. Tem gente que até diz, eu era excelente jogadora. Eu joguei na Série A. Não entendo nada de futebol, mas... E passei. Não tenho ideia para onde, mas... É apaixonado. E veste a camisa do time no dia de jogo. Senhores, o dia que a gente partir, Perguntaram para pessoas que estiveram mais para lá do que para cá. E sabem o que elas contaram? Que a única coisa que lembravam Era dos momentos que passaram ao lado dos seus entes queridos. A única coisa de que se arrependem É de não terem vivido as suas grandes paixões. Porque a vida passa Para todos. E nós começamos a aceitar Deixar para depois. Você pode decidir hoje Que este seja o seu momento. Não para fazer um negócio em Amway. Mas para ter este veículo Que lhe permita realizar os seus sonhos. E assim, soa de uma maneira diferente. O segredo está em você. Como está a sua mente? No que você fica pensando o tempo todo? Dizem que Nós tomamos muitas decisões por dia. Muitas. O que vou vestir? Será que... Sobretudo as mulheres, né? Acho que nós tomamos mais, certo? O que as mulheres acham? O que visto? Algumas trocaram de roupa três vezes para vir. Eu não, porque eu sou colombiana. Será que eu visto isso? E combina? O solto mais baixo? O mais alto? Será que eu vou? Será que eu vou de carro? Não levo? Todo esse montão de coisa. Mas ter determinação é uma coisa bem diferente. Sabe de uma coisa? Já escutei gente que diz Que faz esse negócio somente Porque em um seminário escutou Que com isso poderia pagar suas dívidas. E se determinou Tomou as ações suficientes Para fazer o que tinha que fazer. Mas sabe de uma coisa Que eu aprendi neste negócio? Uma das muitas Que este momento presente Se você decidir ser feliz Os resultados futuros Podem ser diferentes. Hoje tem esperança. Hoje, de repente Teve a oportunidade De entrar em contato com seu sonho. Hoje você está aqui E de repente vai sair com algo diferente. Com uma visão diferente. Com uma percepção diferente. Hoje ao chegar Se for pai ou mãe Se ajoelhe e olhe nos olhos dos seus filhos. E conte que você esteve aqui Por uma ou duas ou três horas num domingo. Porque vai tomar decisões diferentes. E porque agora Pode ser mãe ou pai Em tempo integral. Olha as pessoas que você mais ama A sua mãe, a sua esposa E decida compartilhar O que realmente importa na vida. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui Contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!